O que é pirataria e quais têm sido suas consequências? Para abordar esse assunto está no programa a Presidente da Sociedade Caverdiana de Música, Solange Cesarovna, que é também pós-graduada em Gestão Coletiva e Direito de Autor na Lusofonia, quem aproveito para cumprimentar e agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigada, boa noite, nós é que agradecemos. Também está conosco a jurista Sheila Monteiro, que é também Mestre em Direito da Propriedade Intelectual. Também aproveito para cumprimentar e agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigada, eu é que agradeço. Muito obrigada. Então vamos então dar início ao nosso debate, ao nosso programa Ponto de Vista e a questionar o seguinte, faz-nos entender o que é pirataria. Começa com a Presidente da Sociedade Caverdiana de Música. Ok, muito obrigada. Eu vou dar um cheirinho, mas depois vou pedir à Dra. Sheila, com a sua bagagem jurídica, para esclarecermos ainda mais aprofundamente, mas é com certeza a distribuição, a venda, a colocação à disposição de propriedade intelectual, neste caso porque falo dos direitos autorais, onde acredito que estamos a focar neste programa, da propriedade intelectual não autorizada. Ou seja, é a violação dos direitos autorais, dos titulares de direitos, neste caso, concretamente, por exemplo, da música, que é autores, artistas, compositores, editores, produtores fonográficos, violação dos direitos exclusivos que os mesmos têm de usufruir da sua propriedade intelectual, distribuir a sua propriedade intelectual, autorizar os terceiros a utilizarem a sua propriedade intelectual e, com certeza, é, ao mesmo tempo, uma forma de criação de rendimento ilícito para as piratas e uma forma de afetar o rendimento legítimo e justo dos criadores desta propriedade intelectual. Já que vamos debater aqui sobre a pirataria e talvez uma pessoa ou outra lá em casa está a questionar, mas, afinal, o que é a pirataria? Por favor. Exato. Quando falamos, sobretudo, deste tipo de pirataria, queremos dizer, estamos a falar em pirataria moderna, porque o termo de pirataria, já se recordam, ouviram em filmes, mas já vem do direito marítimo, que é dos piratas do mar. Portanto, a pirataria em relação à propriedade intelectual é uma pirataria moderna. No entanto, esses temas não são modernos. Já desde o momento em que se protegeu a propriedade intelectual, também começaram a haver situações de violação aos direitos de propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual são direitos de autor e direitos conexos e também os direitos de propriedade industrial e direitos suigênios. Ou seja, o direito intelectual é muito abrangente, incide sobre, por exemplo, as bases de dados, a variação de produtos vegetais, a variação de plantas, aliás, incide sobre marcas, patentes, indicações geográficas e também direitos de autor e direitos conexos, que vamos falar hoje. Portanto, a pirataria em relação aos direitos de propriedade intelectual, pressupõe a violação desses direitos. A lei consagra, protege, aliás, os autores, artistas, intérpretes, executantes, produtores de fonogramas, videogramas e organismos de radiodifusão, protege a criação intelectual. E a criação intelectual o que é? A criação do espírito humano. Portanto, o homem cria e a lei protege essa criação. Porquê? Para lhe permitir usufruir, obter lucros com a sua criação. E a partir do momento em que terceiros decidem vender um bem criado intelectualmente, um bem criado pelo espírito humano, está a impedir que este autor consiga ter algum rendimento com a sua criação. E é precisamente isto. A pirataria é a violação de direitos exclusivos. Os autores criam obras. Os artistas, intérpretes e executantes têm prestações. As prestações são protegidas pelos direitos conexos e as obras protegidas pelos direitos de autor. E os direitos de autor, quando é que nascem? Nascem a partir do momento em que a obra é criada. Portanto, não é sequer necessário um registro. Portanto, basta que a obra seja criada para que tenha proteção pelo direito de autor e direitos conexos. E, em regra, o direito de autor protege a obra durante a vida do seu criador e mais 50 anos. Após esse período, a obra cai no domínio público. Aí sim não podemos falar em pirataria, porque todos podem ter acesso livre a essas obras. Mas já enquanto existir propriedade intelectual que incida sobre as obras e as obras estejam protegidas, qualquer utilização, venda, colocação à disposição do público, doação sem o consentimento do titular direito, constitui pirataria. É mais ou menos isso, apropriar-se do trabalho alheio sem a devida autorização. Sim. Pirataria. Exatamente. Ok. 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 Obrigado.